O Hato Chiborg é uma das armas mais fortes do servidor. E se juntássemos isso ao minério mais OP do servidor? Será possível? E bem, vamos esperar que isto funcione. Então, Dracos, eu tô com um pouco de receio de deixar ali embaixo. Deve ser muito perigoso. Depois do Warden, mano, eu não duvido de mais nada. Vixe, pior que é mesmo, hein? Eu acho que é até melhor a gente tapar isso aqui, por causa de não descobrir. Mas, mano, eu tenho uma solução. E se nós trouxêssemos o Hato Chiborg connosco, para nos ajudar ali embaixo? Nossa, eu acho que isso é uma ideia muito boa. Por que não? Hum, eu acho que tive outra ideia ainda. Mas vamos até a nossa base. E, Dracos, a ideia que eu te falei é sobre esta coisinha que nós temos aqui guardada. E eu gostaria de colocar a energia dela dentro do Hato Chiborg. Não, eu acho que isso é uma ideia muito boa, hein? Ele vai ficar muito forte. Então, mano, eu queria essa ajuda para derrotar algumas questões ali do Atlas. Será que seria chitar? Hum, eu acho que seria uma ideia muito boa. Eu acho que seria um pouco chitar, mas a gente só vai adicionar uma pessoa nova para ajudar. Acho que não tem problema, não. Exatamente. É como se fosse uma arma. E já que esta netherite dá para colocar em armas e armaduras, o Hato é meio que uma arma, não é? Então, pensei que seria nice testarmos isso aí. Mas como é que tu pensa em fazer isso? Eu não tenho ideia de máquina para colocar a netherite branca nele. Hum, então, eu estava a pensar ligar esta maquinazinha, onde está a netherite branca, com os tubos, até o segundo andar aqui neste edifício. Que vai ficar a máquina onde eu vou pôr a energia da netherite branca no Hato. Ah, essa ideia é muito boa. Uhum. Mas achas que podemos fazer alguns testes antes de fazer isso com o Hato? Sim, com certeza. Isso é muito necessário. Ah, então vamos até à tua base, Zita. Tá, onde é que ele está? Ah, ele está ali sentadinho. Olha que bonitinho. Então, o que eu gostaria de fazer, Dracos, é fazer alguns testes para ver se ele aguenta a potência da netherite branca. Hum, ah, eu já fiz uns testes nele e eu acho que ele aguenta. Ele é muito forte, mas se você quiser ver com seus próprios olhos... Ok, podemos ver então. Vamos testar este primeiro, que eu sei que isto tem uma potência muito grande aqui. Entra ali dentro, migo. Vai lá, meu filho. Vai lá, vai lá. Está com medo, está com medo, está com medo. Pronto. Ok, e vai doar um pouquinho? Posso ativar a alavanca? Pode, pode. Ative. Ué. Meu Deus! Ok. Não dá nem para ficar perto disso. É verdade. Olha, está quebrando a minha máquina. Quebrou? Quebrou nada. Não, quebrou a outra, mas ok. Mas parece bem, ele aguentou bastante, mano. Aguentou bastante. Ok, primeiro teste. Ok, ele tem uma força muito bruta, mano. Esta aqui, Dracos, serve para quê? Esta máquina. Esta máquina aqui é para analisar a bateria dele, para ver se ele perdeu bateria, se ele ganhou bateria. No caso, energia, né? Uma bateria. É bom testar para ver se ele aguenta com a energia da negrito branca. Achas que aguenta? Ah, aguenta. Ele tem uma energia bem bolada. Não sei como é que o Venom fez esses negócios nele, não, velho. Entra aí dentro, amigo. Isso. Ativei aqui. Agora é só desativar, não é, Dracos? A máquina. É. Desativa aí. Oh, aquilo é a leitura da energia. Ok. Ele não perdeu energia nenhuma depois desta força toda aqui? Meu Deus. Então, esta máquina aqui é imprecisa, mas aparentemente não perdeu muito. Talvez um pouquinho. Mas eu acho que não perdeu quase nada. Ok. É bom saber. Agora a gente pode dar uma olhada na vida dele, porque ele passou um tempinho ali e eu acho que talvez tenha sofrido alguns danos. Será? Quer dar uma olhada na como é que ele está, se ele está bem? Claro, claro. Atos, é aqui nesta máquina agora. Vamos ver a tua vida. É só entrar dentro do caldeirão. Agora é só ativar esta alavanca, não é? É, só ativar esta alavanca aqui e vai. A gente vai ver. E vai ter as leituras da vida dele. Acho que já deu tempo de ter as leituras, ok? Ele perdeu só um pouquinho de vida, é isso? É, perdeu pouco. É incrível ele ter perdido pouco, mas... Pra tu, eu já tinha visto isso. Hum, então, eu queria ver isso, Dracos, porque eu tenho medo que a energia seja muito forte e que ele não aguente. Mas, pelo que eu estou a ver, eu acho que ele vai aguentar sim e vai ser muito bom e vamos dar uma melhoria muito boa à Guiawá de Chiborgue. Hum, hum. Agora, Dracos, nós precisamos de fazer aqui alguns testes que é na direita branca, não é mesmo? E eu trouxe aqui dois amiguitos. Hum, hum. Oh, perfeito. E pra isso, construímos as máquinas. Construímos também o local onde vai ficar o Atos e o painel dessa máquina. Então, meu filho, ó, eu fiz aqui essa área aqui, ó, aumentei um pouquinho. Hum, ficou bonito. Porque, provavelmente, a gente não vai conseguir passar a energia da nederite branca pra esses porcos. Eles não vão aguentar. Ah, é pra diminuir um pouco a potência mandada, é isso? Exatamente, é pra diminuir. Foi bem difícil fazer isso aqui, mas a gente tem farm de ferro, então não deu tanto trabalho também. GG, GG. Então, agora acho que já podemos começar a fazer o teste com dois porquitos, né? Ok, vou guardar aqui um. Espero que dê certo. Então, vá. Este vai ser... Dá um nome a ele. Miguel. Miguel. O nome dele? É o Miguel. Miguel? Sim. Nossa Senhora, que nome. Pronto, o porco tá no lugar, consegues ativar ali pra mim? Consigo, consigo, vou ativar. Então vai, podes ativar. Ativei. O porco saiu do lugar. Meu Deus! Oh! Funcionou! Funcionou? Mas ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Anda cá, tem ali o vestígio. Nossa! Meu Deus, tá! Coitada do bicho! Mano, ainda bem que fizemos a cápsula, porque esse raio dá até, tipo, esta área toda. Tá, tá. Ainda bem, sai daí que isso pode ser perigoso. Tá. É, entra no lugar tóxico. Mano, e temos uma carne de graça. De graça tu vai comer isso? Não, não, não. Ai, coitada, viu o irmão morto? Tu jogou na cara dele. Isso é uma maldade. E Dracios, eu meio que imaginei que o porquito fosse morrer porque ele é um mob muito fraquito. E bem, eu tive uma ideia de transformá-lo em big man. Hummm. Ó, ele vai ter mais vida e ele vai estar bem mais forte. Eu acho que talvez dê certo. Então, eu tenho aqui na minha chulcar o meu tridente com channeling. E channeling é uma coisa de atrair raios. Meu Deus, eu quebrei demais. E aí o doido vai lá e se joga no buraco. Mas é porque eu sou muito doido mesmo. E o que nós precisamos é basicamente trazer este porco para a chuva. E eu já sei que está a chover. Agora, o José, vai ser o nome desse porquito, vai ficar aqui quietinho na chuva. E agora, eu sei que vai doer, mas é por uma boa causa. Peço desculpa. Ai! Ó, como é que o atraímos agora lá para cima? Acho que é só bater nele, né? É, só bater nele. Mas antes seria interessante se a gente tivesse pelo menos de armadura. Para não falecer. Importante, importante. Ele está indo embora. Ó, ele está fugindo. Tá, vou dar um tapa nele. Foi, ai, agora não tem volta. Ele está vindo. Venha, José, venha, venha bater nela. Tá, o José, eu agora vou dar uma finta aqui nele, aqui dentro. Para eu conseguir fugir. Não, ah, trancaste-me de casa dentro. Não, pronto, tá, tá. O José está ali, está pronto. Acho que agora, mano, podemos ativar o raio. Uhum, vou ativar ele. Ó, ativei. Meu Deus, Dracos, funcionou! Ele mudou! Funcionou. Ele mudou de cor. Ele mudou de cor. Meu Deus. Ô, louco. E agora? O que é que faz com ele? Pá, não sei. Agora ele está diferenciado, né? Deve estar mais forte agora. Então, pera, se funciona com o Pigman, quer dizer que funciona com o Atziborgue. Provavelmente, mas o Atziborgue não é um porco, então não é certo. Ah, mas é assim, querendo ou não, era uma vida fraca que morreu e que se tornou um pouquinho mais forte e deu para transformá-la em uma coisa bizarra aqui. Então, mano, eu acho que o Atziborgue vai aguentar sim. Vamos lá buscá-lo, então. Vamos ver. Ok, Dráquios, traz aqui o Atziborgue. Ó, Atziborgue, vou te mostrar onde é que tu vais ficar. Ixi, o José está a pular aqui de alegria. Tu vais ficar naquela caminha aqui deitadinho, tá? E agora nós precisamos levar o José. Parece que o José fez as passas comigo quando se transformou, mas... Ei! Aham. Mas tu vai deixar ele com raiva de novo. Isso, temos que trazê-lo aqui para baixo. Consegues fechá-lo ali? Consigo, consigo. Com cerca, conserca. Só puxa ele. Ih, tá, 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 tá. Ele está aqui. Coloca aí uma cerca, deixa um espaço vazio aí. Ih, pera. Ih, não! 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 Pronto. Aê, pronto. Vamos batizar ele também. Uh, José do Éder. Gostei, gostei. Vamos deixá-lo aí. O mais importante agora é o Atos. E precisamos dessa experiência já. Podes deitar, Atos? Pronto. Ó, ó. Ó, que lindo aí descansando. Isso, isso. Agora vai puxar aqui a porta, Atos. Pode doer um pouquinho. Dráquios, ativa lá a máquina. E vem, vamos esperar que isto funcione. Ah, vai funcionar, com certeza. Ele é forte. Ativei. Meu Deus, o que é que aconteceu? Eu sou um ciborgue diferente. Agora eu vou atacar vocês. Não! O que é isso? O que é que está falando? Eu não queria que vocês tivessem feito isso comigo. Mano, corre. Eu vou destruir todos vocês. Volta aqui. Meu Deus. Volta aqui, Muffin. Dráquios. O que aconteceu de errado? Não sei. Eu não faço ideia. Ele está maluco. Meu Deus. Ah, não. Maluco. São vocês que fizeram isso comigo. Não. Forte, Dráquios. Ele está muito forte. Não. Volta aqui. Eu vou pegar vocês. Volta aqui. Meu Deus. O Dráquios foi para um lado. Ah, Muffin para o outro. E agora? Eu não sei para que lado ir. Alguém me dá um comando. Eu preciso de comando. Não. Eu vou para lá. Eu vou voltar. Dráquios. Ele está a fugir, Dráquios. Dráquios. Meu Deus. Como é que ele fugiu? Venha estar ele. Como é que ele foi? Ah, Dráquios. Acho que perdemos o controle no Hotsyborg.